Gente, voltei aqui. O Isaac, como ele ficou muito comigo hoje, a gente fez muitas coisas juntos, daí eu estava na live e ele estava com um pouquinho de ciúme, mas eu vou ficar um pouquinho com vocês na live e depois eu retorno para brincar com ele, porque como é a nossa tarde de ficar juntos hoje, ele ficou um pouco triste que eu vim na live, né? É normal, criança, e já peço desculpas já para vocês de antemão. Então, temos que ter calma, né? Vamos lá então, gente, lembrando que a partir de hoje, todas as pessoas que compraram o livro e-book dos sonhos, que é um livro maravilhoso, estarão concorrendo a um pix de mil reais, quinhentos reais e trezentos e cinquenta reais, certo? Então, todas as pessoas que compraram ontem, porque inaugurou ontem, é o livro dos sonhos. Outra coisa não é válido, somente o livro dos sonhos. Estará concorrendo a esses valores, certo? E também as cem consultas. Gente, criança é assim mesmo, quero atenção. Sim, detalhe como ele ficou grudadinho em mim, aí ele quis vir aqui brincar com nós, mas criança é assim mesmo, né, gente? E então, gente, lembrando que tu não precisa mandar o comprovante para mim, porque no sistema da Hotmart já fica lá bem certinho quem comprou, o nome da pessoa que comprou, qual é o e-mail, e a gente mesmo vai notificar aqui no sábado, no Insta, os ganhadores desses valores, que creio que para vocês será muito importante. Eu acho muito válido vocês aproveitar, porque dentro desse livro dos sonhos, tem também uma curiosidade que muitas pessoas têm curiosidade de saber, que é sobre a sua chama gêmea e sua alma gêmea. Lembrando que chama gêmea, a gente tem até 144, e chama gêmea é apenas uma. E lá dentro você vai descobrir a inicial, né, a provável inicial. Afinal, tudo na nossa vida é uma probabilidade. Então, se você quer concorrer a esses valores, clica e adquire, tá bom? Aí depois no final a gente faz oração de superpotencialização, mas como eu estou com as cartas abertas aqui, referente ao Kaique, eu vou falar o que saiu, né? Eu vou ler aqui, depois eu embaralho de novo, para a gente ler novamente. O que que saiu aqui, então, a carta da raposa, a carta da carta, a carta da nuvem, né? A carta da casa, do trevo e da lua. O que que mais me chama atenção aqui é a questão da nuvem, que fala muito da parte respiratória e do pulmão. É óbvio, né, que a gente sabe que se ele teve um politraumatismo, ele talvez perfurou o pulmão. Só que aqui tá me dizendo que é mais que isso. Que o pulmão dele está sem força nenhuma, né? Eu não vi mais notícias sobre, porque como eu falei, hoje eu passei a tarde inteira com o meu bebê, jantei com ele, tomamos um chimarrão, que nem ele fala, né? Machirrão. E eu acabei não vendo, mas depois, se alguém tiver notícias de como tá, me fale. Mas, pelas cartas aqui, mostra que o pulmão é um dos órgãos que está muito debilitado, tá? Aqui me fala a carta do corte e da circulação. O corte, vocês já sabem que representa, sim, uma cirurgia. A carta do anel, a circunferência, né? Alguma coisa também ali bem gravezinha na barriga, podendo trazer um, eu não diria hemorragia, porque não tem a carta do coração, mas é alguma coisa que pode trazer uma situação bem complicada, como a gente já sabe, tá? Aqui a carta do navio, a carta dos pássaros, a carta do caixão, a carta da cruz, a carta da árvore, gente. Assim. Eu sempre digo assim, quem sou eu pra passar por cima de Deus? Uma mera mortal, tá? Uma mera mortal, assim, eu não tenho nem o que falar. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Aqui a carta do caixão... Quem conhece o baralho sabe que a carta dos ratos, a carta da cruz, a carta do caixão... Ai, olha que legal esse feedback, gente. Comprei o e-book que queria muito ganhar de presente, na verdade. De tanto que eu mentalizei. Meus caminhos abriram, consegui um emprego, meu casamento melhorou 100%. Ela é luz, próspera demais. Ai, gratidão, guria! Fiquei muito feliz, até vou printar o teu feedback depois. Então, gente, infelizmente aqui remete a um perigo grandioso de morte, tá? Ó, perigo grandioso de morte. Mas, aqui ainda, né, saiu a carta do urso, da montanha e da árvore. O que que representa? Que se caso ele sobreviver nisso, ele pode ficar com muitas sequelas até mesmo na fala, porque a carta dos pássaros remete a fala e a carta da lua cabeça. Então, ele pode ficar em um estado diferente do Rodrigo Mussi, que eu tinha visto que ele poderia, digamos, ficar com sequelas, mas as sequelas seriam passageiras. Lembra que eu falei pra vocês? Aqui eu vejo muito, mas muito perigo. Só que, gente, vamos pensar comigo o seguinte. Deus, ele sabe de todas as coisas. A gente nunca quer a morte de ninguém. Nunca. Então, a gente não tem que vibrar na morte. Isso é o que as cartas estão dizendo. Mas nós temos que vibrar em uma energia contrária. Pra, de algum modo, ter alguma chance de ter uma... Reverter essa situação. Outra coisa muito importante que eu gostaria de falar pra vocês é o seguinte. O dia que o Régis Danese se acidentou, eu estava abrindo... Agora, pra vocês que não acreditam em mim, eu vou fazer vocês lembrar... Eu fiquei bem chateada mesmo, tá, gente? Hoje de tarde, quando eu postei a previsão acertada e todo mundo... Eu não... Vocês viram que eu não me pronunciei? Eu não me pronunciei, eu não falei nada, nada. Deixei vocês falar sozinho lá. Agora eu vou explicar por quê. Quando eu estava a live que eu falei do... Do dia que o Régis Danese se acidentou... Uns minutos antes de vocês me falar que o Régis se acidentou, que eu li nos comentários... Eu tinha feito uma previsão aonde eu vi um moço sofrendo um grave acidente. Aonde ele iria... Que ele era castanho claro... E que ele iria... Ficar entre a vida e a morte. Mais ou menos na base de 36, 40 anos. Foi mais ou menos isso que eu falei. Só que ninguém prestou atenção nisso. Ninguém prestou atenção. E aí, logo em seguida, eu abri as cartas pro Régis Danese. Então, eu queria dizer pra vocês que... Se você não confia no meu trabalho... Se você acha que eu faço isso pra chamar atenção... Se você acha que as minhas previsões não são verdadeiras... Não tem por que tu ficar aqui na minha live. E não tem por que tu estar no meu Instagram. Não tem por quê. Sobre eu fazer os cortes das previsões e colocar... Gente... É quase que humanamente impossível. Eu iria forrar o meu feed só de previsões. E aí, vocês iriam dizer que ia se tornar cansativo. Porque nem Deus agrada todo mundo. Então, eu quero que vocês prestem atenção nas previsões. Que vocês tenham um caderninho. Que vocês anotem. Porque se você gosta de mim... Se você quer acompanhar o meu conteúdo... O meu conteúdo é evidência. O meu conteúdo não é moda. O meu conteúdo não é desfile de passarela. O meu conteúdo não é dança. Lá de vez em quando, gosto de... Vocês sabem que eu quero ser artista. E que eu estudo muito pra isso e tudo mais. Mas o meu conteúdo principal é evidência. E quando uma pessoa duvida do trabalho da gente... Isso se torna muito chato. E as ofensas não são poucas, gente. São muitas. Que não tem nada a ver com o contexto da coisa. Então, eu vou pedir pra vocês orações... Para esse menino. De uma forma absoluta. E depois nós vamos orar juntos. Juntos aqui na live. Pra ele. Porque, gente... Eu falei pra vocês... Sobre esse acidente. Eu falei faz três dias atrás sobre isso. Só que aí... Eu falei, né? Enfim... Daí depois... Ai, depois... Eu lembro que saiu a carta do cavaleiro. Movimentação. Né? Sofrimento pra essa pessoa. Possível desencarne. Eu lembro. Disso. Só que assim... Só não lembra quem gosta de incomodar. Quem gosta de duvidar. E eu sempre digo assim, ó... Se tu não acredita em evidência, o que tu faz aqui, criatura? Sabe, gente? Pensa comigo. Não é fácil ter evidência o tempo inteiro. Não é fácil atender o tempo inteiro. Não é fácil ter uma responsabilidade sobre sete milhões de pessoas. Não é fácil ser cobrada. Mas é a minha profissão. E eu amo o que eu faço. Aceite você ou não. Esta é a minha profissão. Certo? Vamos novamente tirar as cartas pra ele agora, então. Eu mudei a energia. Vou passar um sprayzinho aqui de pitanga. Vamos mudar a energia. Vamos pedir sobre o Kaique. Kaique Brito. Kaique Brito. Kaique Brito, cigana. Que está internado na UTI. Kaique Brito. Carta da Saúde virada pra lá, tá, gente? Carta da Raposa. A carta do Chicote. A carta da Estrela. A carta do Coração. Gente, posso estar falando uma besteira aqui. Mas eu acho... Gente, deixa eu falar uma coisa aqui que eu vi nas cartas. A carta da Cobra, neste caso, representa um tipo de... Como é que eu posso explicar? Álcool, talvez. Essa pessoa que atropelou estava totalmente ou alcoolizada ou transtornada. Porque aqui me mostra a carta da Cobra. Parecia que eu não estava nem aí pra quem estava na frente. Aí, aqui me mostra também que é destino. Era destino, tá, gente? Já estava pré-destinado a ocorrer este acidente. Se eu fosse... Por exemplo, se ele fosse meu cliente antes... Com certeza que eu ia ver isso nas cartas pra ele, tá? Eu iria dizer, ó... Se cuida, porque aqui aparece tal, tal, tal. Aqui me mostra que vai ter uma mulher que vai orar muito pra ele. Provavelmente a irmã ou a mãe, né? As orações. Só que a carta da árvore do chicote não me remete à boa coisa. É como se ele desse aquelas falsas melhoradas... Daí depois regredisse. Falsas melhoradas e regredisse. Então, aqui eu vou ser bem sincera com vocês. Tem um perigo iminente, tá? Está bem visível isso. E o que eu vou pedir pra vocês? Que eu sempre peço, sempre, desde... Acho que da primeira previsão que eu fiz. Oração em cima da oração. Ah, Shaima, se fosse uma pessoa comum... Se fosse uma pessoa comum, a gente também ia orar. Assim como a gente ora pelas pessoas da live. E aqui tá bem perigoso a coisa, tá? Aqui tem risco até de infecção hospitalar. Por isso que tem que cuidar essa troca... Aqui, essa troca de hospital, esse manuseio. Não que o hospital seja ruim, mas aqui tá bem... Aqui tá bem propício pra isso. Então, vamos orar, tá? Gente, porque assim... A irmã dele e ele são almas gêmeas. Pensa, gente. Que perigo, meu Deus do céu. Que sofrimento. Como é que ele iria imaginar... Que ele estaria andando em tal lugar... E seria atropelado. Ninguém imagina isso. Uma pessoa 100% saudável. Então, o que a gente pode tirar como lição? A gente pode tirar como lição... Viver um dia de cada vez. Nós temos um respaldo do que é o dia da manhã. Mas nós não sabemos o que é o amanhã. Deus nos permite ver até ali. Acima disso, tu ultrapassa Deus. E eu, como vidente... Claro e vidente, estou dizendo que tem um perigo de desencarne por esses dias. Então, o que a gente pode fazer? Podemos tentar mudar. Vamos tentar mudar? Vamos orar juntos? Pensar. 12 mil pessoas praticamente aqui na live. Quanta força não tem? Né? Vamos orar, então. Eu te convido neste momento, tá? E vamos orar também por você aí de casa. Vamos orar pelos teus pedidos. Vamos orar... É... Para as pessoas que estão adquirindo o livro. Que vão concorrer aos sorteios de R$1.550. Para que ganhe quem realmente precisa. Quem realmente está necessitado. Para que essas 100 pessoas também que vão ganhar através do livro ali. Sejam abençoadas. Que elas recebam essas consultas com muito amor. Né? E que as pessoas que ganharem. Sejam as pessoas que realmente queiram. E que sejam gratas. Porque eu vou ser bem sincera, gente. Tem muita gente que não é grata. Ela só quer venha a mim, venha a mim, venha a mim, venha a mim. Então, agora, gente. Eu estou muito triste hoje. Por causa desse jovem. E estou muito triste pelos comentários que eu recebi. Ai, não fez previsão nenhuma. Quando eu posto. Por exemplo. Eu não vou postar uma foto de uma cuia. Dizendo previsão acertada. Se eu não fiz a previsão da cuia. Tem muitas previsões que vocês me mandam. Que eu não posto. Porque eu não fiz. Eu não lembro de ter feito. Só que esta previsão do jovem. Entre 36 e 40 e poucos anos. Que eu fiz há 3 dias atrás. Eu lembro nitidamente. Então, eu quero. Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Deixa eu falar uma coisa que me veio agora. Agora, recado espiritual. Um recado espiritual muito forte. Aqui, ó. Para todos nós. Mês de setembro, outubro e novembro. Muito cuidado nas ruas. Nas encruzilhadas. Com acidente de carro. E acidente da pé mesmo. Eu vejo um espírito furioso. Para causar acidente na vida de vocês. Da nossa vida. E principalmente na vida de jovens. Porque os jovens são o futuro do mundo. Então, eu vou pedir para vocês. Quando você sair de casa, você rizar. Quando você chegar em casa, você rizar. Eu vou... Inclusive, eu estou vendo uma visão aqui, gente. Eu estou tendo uma visão de... Espera aí, gente. Deixa eu só ver onde aqui é, tá? Gente, vai ter um lugar. Deixa eu só confirmar aqui. Cigana, me confirma a visão que tu está me mostrando. Carta da montanha. Carta da aliança. Carta do capelheiro. Vai ter uma... Falando em um lugar. Vai ter uma rebelião. Em um lugar fechado. Como se fosse um presídio. Ou um lugar que fica bastante gente. Tá? E muitos mortos e feridos. Uma rebelião. Pode ser que seja um presídio ou não. Mas eu vejo um lugar fechado. Com muitos mortos. Morto. Senhor, dá o livramento. Senhor, guarde os nossos familiares. Por favor. A outra previsão que eu tenho... Eu vejo, gente, um ônibus. O letreiro dele é azul. Mas não é da cor do meu brinco. É um pouco mais claro. Também ocorrendo muitas mortes. Um ônibus. Com passageiros. Este ônibus... Não assim, Júpiter. Ele tem a escrita azul claro. Ou azul médio. Eu vejo... Sofrimento. Muito sofrimento. Eu vejo os familiares parece que catando as coisas, sabe? Gente, o espiritual me fala de uma atriz que há muito tempo eu não vejo. A Daniele Winnick. Não sei. É uma coisa assim. Eu lembro do rosto dela. Ela tem os olhinhos meio puxadinhos assim, ó. É Daniela ou Daniele. Eu vejo esta jovem, esta mulher, passando por um problema grave na saúde. Ela vindo às mídias, tá? Pedindo ajuda de alguma forma. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Brasil. Gente, que coisa triste que eu vejo na minha cabeça. Jesus amado do Senhor. Deus amado. Previsões cigana para o Brasil e para o mundo. Ó, essa carta caiu. Eu vou considerar. Previsões para o Brasil e para o mundo. Ó, gente, vai ter uma mulher imperando literalmente no Brasil, tá? Ela vai trazer coisas boas para o Brasil. Uma mulher... Aqui a carta do Sol. Uma mulher jovem. Ela vai ser alguma coisa muito importante no Brasil, tá? Uma mulher sendo reconhecida no Brasil de algum modo por fazer alguma coisa. Ela vai ter um estouro, assim, ó, de nível internacional. Uma mulher, ó. Carta da Lua. Carta do Navio. Carta dos Pássaros. Carta dos Lírios. Carta dos Lírios. Hum... Aqui eu vejo... Não, assim, filho. Aqui eu vejo, gente... A carta dos Lírios remete a idosos. Carta dos Lírios. Aqui eu vejo ou muitos idosos em uma clínica de cuidados, sendo descoberto maus tratos, tá? Maus tratos, idosos. A carta dos Lírios. Então, isso vai ser descoberto trazendo sofrimento, principalmente, aos familiares, tá? Um homem... Que engraçado, gente. Que peculiar isso que eu vi. Um homem tentando fugir do Brasil. Um homem tentando fugir do Brasil por algum motivo. Não sei dizer. Um homem tentando fugir do Brasil por algum motivo. Gente, uma... Uma digital influencer, ela tá bem em ascensão. Eu vejo ela com o rosto todo machucado. Eu vejo... Eu vejo... Sabe o quê, gente? Um... Ai, como é que é? Não, assim... Ela vai provocar alguém ou essa pessoa provoca ela e ela... Essa mulher surra, como a gente fala aqui no Curitiba do Sul. Bate nela. E ela fica com o rosto todo machucado. Ela vem às mídias falar sobre isso. Que ela está com o rosto machucado. Que ela está... Que ela não está bem. E ela desabafa nas redes sociais. Não assim, Júpiter. Ó, aqui me mostra um homem que acabou um relacionamento há pouco tempo, um jovem, e ele já vai assumir com outra pessoa... Júpiter, meu Deus, gente, hoje parece que não querem deixar eu fazer a live. Um homem que ele acabou um relacionamento há pouco tempo, e ele vem já com outra pessoa. Isso vai ficar uma coisa muito estranha. Vejo Priscila Fantin, que inclusive já atendi ela, né? Já foi minha cliente. Ela passando por um sufoco, como se fosse um perigo, um assalto, uma tentativa de sequestro. Então, tem que ficar bem atenta a essas coisas, tá, gente? Que quando eu falo o nome assim, precisa observar. Júpiter. Vamos ver. Gente, eu me preocupo bastante com esse jovem e o Kaique. Eu não sinto boa coisa. E é bem difícil, né? Para os familiares dar um dózinho de ver o irmão dele daquele jeito, né, gente? Ai, Júpiter. Não assim, deixa eu ver. Vamos lá. Agora eu vou fazer os montinhos para vocês, tá? Vamos lá. Montinhos para vocês, tá? Então, você vai escolher. Montinho número um, dois ou três. Qual que você escolhe? Um, dois ou três? Gente, vai ter uma digital influencer ou uma pessoa da mídia aí que é, de certa forma, conhecida. Essa moça... Ela vai ser morta pelo namorado, tá? Esta, esta... É, eu não sei. A questão do algo que eu estava falando do Kaique pode ser, então, talvez que seja ele. Não sei. Eu vi uma questão de um medicamento ou álcool, tá? Porque a carta da cobra fala de alguma coisa no organismo, certo? Gente, aqui me mostra uma influencer morta pelo marido ou pelo namorado. Trazendo muito sofrimento, pois é uma pessoa muito conhecida. Vamos lá, então. Qual montinho você escolhe? Um, dois ou três? Para quem escolheu o montinho número um, a carta dos lírios, a carta do buquê de flor, a carta da cruz, a carta da cegonha. Aqui me mostra, assim, cuidar com picuinhas, com fofocas, tá? É, é como se... É como se alguém estivesse tentando te colocar num bolo. Mas aqui me fala que tu vai ser esperto o suficiente para sair deste bolo, ok? Aqui me mostra para te cuidar com a tua saúde mental. A carta das nuvens fala, assim, que... A carta das nuvens fala que, às vezes, tu oscila muito de humor. E isso traz para ti muito sofrimento. Então, tem que cuidar. Mas o buquê de flor também fala de boas novas chegando no teu coração, tá? Sobre o segundo montinho, a carta da lua, a carta do jardim, a carta dos pássaros, a carta do navio. Aqui me mostra você sendo convidada para uma viagem. Essa viagem sendo muito boa para você. Essa viagem trazendo frutos para você. Essa viagem trazendo maravilhas. Aqui está pedindo só para te cuidar com brabeza, com a fala muito espontânea. Aqui está pedindo para você sempre, quando você for falar, primeiro ouvir e depois falar, tá bom? Aqui me mostra você muito intuitivo, intuitiva. Para você que escolheu o montinho número 3, a carta da aliança, a carta da criança, a carta dos ratos. Aqui está pedindo, tá? É que tem que cuidar muito, gente, sabe com o quê? Com a saúde. Principalmente com doenças que você teve quando era criança. A carta da criança, até mesmo bronquite, asma, qualquer coisa, tá? Aqui me mostra, gente, que tem bastante magia, feio. Tem bastante pessoas mexendo com magia na tua vida para atrapalhar a tua vida financeira, tá? Então, eu sugiro para vocês do montinho número 3, não contar a vida de vocês, a vida financeira de vocês. Gente, eu vejo um incêndio em uma escola, tá? Mas eu peço que vocês não se apavorem. Eu peço que vocês sempre rezem muito. Eu vejo um incêndio, mas é por conta de alguma coisa irregular ou alguma coisa que já devia ser prestado atenção há muito tempo. Então, vamos orar, certo? Gente, para quem não está entendendo nada, eu vou falar mais uma vez sobre o que eu fiz aqui, que eu acho muito legal. Então, todas as pessoas que comprarem o livro dos sonhos hoje, do significado dos sonhos, né? O livro dos sonhos e da chama gêmea, vai estar concorrendo a 100 consultas, que vai sair o resultado no sábado, da semana que vai entrar. E também vai concorrer a um valor de R$1.000 no primeiro prêmio, de R$500 no segundo prêmio e de R$350 no terceiro prêmio. Todas as pessoas que clicarem no Instrui agora estarão participando. 100 consultas é bastante. Tu tem super chance de receber a tua por e-mail. Agora, gente, eu quero fazer uma oração de livramento. Eu senti no meu coração... Vamos tirar como exemplo, como eu falei, o Kaique, né? Num dia tu tá muito feliz, no outro dia tu sai na rua e é atropelado. Tipo assim, hã? Então, tem que cuidar demais. Demais, demais, demais. Tá? E assim, sobre as visões, eu quero que vocês entendam uma coisa. Como é que funciona a mediunidade? Pra mim, né? Pelo menos. Aqui tá o meu cérebro, a minha cabeça, a minha mente. Pera aí. Aqui tá a minha cabeça, né, gente? Aqui, ó. Vamos supor que... Eu vou só dar um exemplo pra vocês. Tá? Eu fechei os meus olhos, apareceu uma flor. A espiritualidade me mostrou uma flor. Agora, a flor que vocês estão vendo aqui, no caso, parece mais um ovo, mas é uma flor. Tem gente que vai ver essa flor horrível, tem gente que vai ver essa flor feia, tem gente que vai ver a flor pintada, tem gente que vai ver... Não. Quando eu fecho os olhos e eu vejo a imagem, eu tenho que saber interpretar. Então, não é fácil pra mim ser clara e evidente. E muitas vezes, por um detalhe que não é acertado, as pessoas quase enlouquecem. Mas o sentido é o mesmo, a evidência é verídica, acredite você ou não, queira você ou não. Eu tenho 99,8% praticamente de acerto. Isso é quase que raro. É raro, é um fenômeno. E aí vocês querem dizer e não querem prestar atenção nas coisas. Vocês têm que começar a prestar atenção. Certo? Vamos lá, gente. Então, agora, lembrando que quem quer participar do sorteio é só clicar no link, ok? E agora... Sabe a família do Kaique, gente? O que me veio na cabeça é que faz muito tempo que tem um espírito rondando eles. É um espírito hereditário de outras vidas, que faz muito tempo que está rondando. Outra evidência que eu tenho aqui, gente... Um jornalista vai ser encontrado morto dentro de um carro. Um jornalista vai ser encontrado morto dentro de um carro. Por isso que tem que cuidar, né? Pra ficar... Esse jornalista, gente, tem que cuidar muito. Isso é muito grave. Vamos lá fazer oração, então? Deus poderoso, Deus de misericórdia, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão concorrendo às consultas. Essas pessoas que vão comprar o meu livro. Que esse aroma chegue até a vida delas. Que traga a luz. Que quando elas lerem, elas consigam prosperar. E que, inclusive, elas tenham um grande livramento. E que elas tenham astúcia, verdade, serenidade, sinceridade. E que nenhum mal possa, nenhum mal possa chegar à tenda dessas pessoas. Que todas as coisas boas cheguem até elas. Que todas as pessoas sejam abençoadas, curadas, manifestando coisas boas. Que todos os seguidores que estão aqui, essas 12 mil pessoas que estavam presentes na live, sejam surpreendidas, surpreendidas pelo Espírito Santo de Deus. E que todas as pessoas tenham ânimo. Que toda ansiedade, toda depressão, toda insônia, todo espírito ruim saia da vida dessas pessoas. Dando um sono tranquilo. Dando um sono gostoso. Gostoso que as pessoas consigam dormir e levantar no outro dia muito bem. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo o livramento na tua vida. O livramento de acidente. O livramento de coisas ruins. O livramento de você falar na hora errada. O livramento das pessoas colocarem você em folia. O livramento na tua saúde. E que tudo que tu for fazer, tu prospere. E que através desse livro dos sonhos, tu tenha um grande livramento. E que tu concorra a essa consulta e você consiga. Pra quê? Pra que você tenha uma resposta do espiritual pra tua vida. Tá bom? Gente, olha só. Pro pessoal que vai vir no dia... Deixa eu só pegar um número aqui, eu já falo com vocês, tá? Um segundo. Deixa eu só fixar aqui. Pera aí. Gente, olha só. Este número que eu vou fixar aqui é do salão do Cristian Miranda, tá? Nós fizemos uma parceria, eu e ele. Por quê? Porque o pessoal está vindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Chapecó, de Porto Alegre para o evento do dia 7 de setembro. Então, as águias que estão vindo, né? Para este evento, poderão arrumar o cabelo com o Cristian Miranda. Das 8h30 da manhã até as 3h da tarde. Ele vai dar 10% de desconto. Ou até mais, né? Se você chegar lá, arrumar o meu cabelo e falar que vai no meu evento. E eu vou dar uma passadinha lá de manhã, com certeza, pra dar um abraço e um oi pra conhecer vocês. E a gente vai fazer um coffee break pra todas as pessoas que forem lá. Então, eu vou deixar lá o salão todo bonitinho, todo organizadinho pra receber vocês com muito amor e carinho, tá? Só você chamar neste número que está aqui embaixo e marcar o teu horário. Maquiagem, cabelo, unha, qualquer coisa que tu queira fazer. Porém, não é evidência nesse número. Não tem nada a ver com evidência, nem com perguntas. É somente para as pessoas, os homens. Lá tem barbearia também. Ou as mulheres que queiram fazer uma mudança, né? Ele coloca mega hair, ele faz sobrancelha, eles fazem unha, eles fazem making, fazem de tudo, certo? Então, se você quiser, é só você chamar aqui embaixo, neste número, para que você possa estar indo lá pela parte da manhã pra nós tomar um cafezinho junto, né? Claro que sim. E mais uma vez, então, pra explicar direitinho, porque eu sei que é chato ficar falando, mas depois vocês não entendem, né? Gente, se você quer concorrer a um prêmio de mil reais, quinhentos reais e trezentos e cinquenta reais e sem consultas, é só você clicar no link, no e-book, né? Do livro dos sonhos, da sua chama gêmea, que tu vai saber o nome da sua chama gêmea ou a inicial, você também vai concorrer à consulta e a esse dinheirinho que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que tu é uma pessoa muito sortuda. Deixa eu só ver aqui um... Ai, eu vi um comentário aqui e não entendi. Ai, eu vi um comentário sobre o Fantástico e não entendi, gente. Alguém me perguntou o que houve, Chai, sobre o Fantástico. Não entendi. Não entendi o que vocês falaram, gente. Eu perdi o comentário, mas enfim. Saibam que o certificado de vocês já está pronto. Tá lindo. Meu Deus. Eu me emocionei muito quando eu vi. Eu vou ter que assinar um por um. E ó, vai ter muitas surpresas nesse dia pra vocês. E... Eu quero dizer que é muito emocionante poder contar com a presença de todos vocês nesse evento. Eu quero que vocês tirem esse dia pra vocês. para vocês refletir, descansar. Depois ali a gente vai dançar, porque eu amo, amo, amo um acidente com ônibus azul agora. Não sei. Sério, gente. Como assim, gente? Vocês estão me confundindo na minha cabeça. É, os comentários passam muito rápido, porque é muita gente. A Globo pegou fogo, gente. Será que deu previsão acertada? Misericórdia. Deus, pai. Enfim, gente. Olha só. O que eu quero falar pra vocês, tá? Eu quero, tá? Que vocês aproveitem esse momento. Lá vai ter umas atividades... Principalmente pras mulheres, que eu acho que vocês nunca mais vão esquecer. E esse grupo que foi feito de 6 mil pessoas, vou dizer pra você que pra mim foi uma experiência incrível. E eu vou ter a maior empolgação de entregar o certificado pra vocês. A gente vai enrolar ele bonitinho. Vai ser a coisa mais linda, gente. Vocês vão assim, ó. Amar de paixão. Vai ser maravilhoso. Maravilhoso, tá? Então, me deixa ali no direct se você vai vir, se você quer o número do salão pra você se arrumar. E eu quero desejar pra você uma noite incrível. E não perca a oportunidade de concorrer a 100 consultas, porque é uma oportunidade de você ganhar a tua resposta espiritual. Um beijo e não se esqueçam que quase todos os dias tem live aqui. Não se esqueçam de rezar, de orar antes de dormir. E não esqueçam de ter fé. Independente, tá? Independente do que aconteça, saiba que a tua fé move montanhas. Tá bom? Beijão e até amanhã.